Então, assim, eu levei ele no swing e ele era aquela coisa comigo, né? Não olhe pra ela. Aham, é assim. Não olhe pra ela. É assim, desse jeito. Mas as gatinhas apareciam. Ah, ele olhando. É. Aí eu olhava assim, amor, se solta, amor, se solta, relaxa. Vendo mais um pouco. Vamos lá. Aí a gente foi indo, assim, pra porta do... Que tem o palco, né? Aham. Aquele negócio. Polidense. Polidense. A menina fez, fazendo show. Aí eu cheguei pra pertinho, assim, falei assim, ai, vou ter que fazer alguma coisa. Peguei... Aí a menina veio na minha direção, porque eu fiquei seduzindo ela com o olho, né? Mas eu não tava... Aquelas caras... Aí ela percebeu que eu tava... Que você queria ela. Ela veio pra cima de mim, assim, meio que tipo, fazer um negócio assim. Eu peguei logo a mão dele, a mão dele e botei. Nela. Passe baixo e eu fui na parte de cima. Aí ele ficou assim. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se eu tava testando, se eu tava fazendo realmente o que eu queria. Aí ele fez isso todo sem graça. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, achando o quê? Que depois, com o tempo, eu ia querer fazer a mesma coisa com o dançarino. Aham. Com o cara. É, tem muito casal que é assim também. Entendeu? Ficou com medo e tal, não sei o quê. E aí a gente frequentou, assim, algumas vezes, mas realmente com os homens ele não deixava rolar, não. Não deixava com ele. Egoísta. Isso é, cara. Machismo. Não é egoísta, mas é machismo. Tem muitos assim. Tem machismo. Mas até no meio do swing também, assim. Tem pessoas que já é antiga no swing, que só sai com mulher. Sabe o quê que aconteceu? Quatro anos de relacionamento. Descobri que eu tinha um amante do lado da minha casa. Aí. Viu? Caraca. Quem não falei. Se estivesse curtindo comigo, aquela vagabunda não tava do lado da minha casa. Ainda poderia até virar trisão ali, cara. É, ia ter um trisão, os três. Assim, separava com parede a minha casa e o prédio que ela morava aqui. Que isso. Surreal. Surreal. A menina passava no meu portal. E eu ainda comentei com ele. Nossa, amiga da fulana é. Porque eu tinha uma amiga que era amiga dela. Aí eu falei, amiga da fulana é bonita, né, menina? Com uma bebezinha. Ele ia falar, não, não acho não. Aí ele fala, exatamente isso. Caramba. Não é tanto assim, não, não. Vou dizer mais. Vou dizer muito mais. Cara, eu detesto o homem. Olha, uma coisa pra vocês. Se eu disser pro meu namorado. Olha que mulher linda e gostosa. O que ele tem que falar? Porra, é mesmo. É, essa daqui. Eu mostro ele direto, mulher. Pra falar pra mim, você é melhor, não é tanto não. Eu já fico logo bolado. Já pegou. Já tá fazendo dinheiro. Calma, já pegou. Calma, já. Essa aqui é a primeira. Passa na rua ali, que gostosa. É melhor. É melhor. Eu, quando vejo uma gostosa, eu mostro. Eu também mostro. Gente, é normal. Eu acho muito mulher bonita. Cara, é maluco. Mota pinta ali. Ela é mesmo. É mesmo. É verdade. É normal, gente. Mas eu não sei contigo. Mas comigo, por exemplo. Assim, eu não sinto desejo num homem só porque ele é bonito. Eu também não. E eu nem vejo que é... Tipo assim, tanto que esse amigo dele, eu nem conhecia. Ele que me mostrou. Eu falava, é bonito, é pintoso. Dá pra tu sair com ele. Mas, tipo assim, eu nunca tinha reparado que era. Aí, depois que eu saí, que eu falei. É, realmente. É bonito mesmo. Mas eu saí, eu sou tão lerda na rua, que as pessoas falam comigo. Às vezes, eu nem sei quem é. É, e depois que eu vou saber quem é. Eu sou tão lerda na rua. Eu sou tão lerda na rua. Aí, pra olhar a onda, eu também não olho. E os amigos de vocês, assim, que não são do swing, eles sabem que vocês praticam o swing. Então, eles já não querem mais amizade com vocês? É isso? Não, tem uns que se destacaram. É. Tem uns que viraram as costas. Mas que não eram amigos, né? Graças a Deus que foram embora. Eu sei. E as amigas também, mesma coisa. Mesma coisa. Algumas são bem safadinhas. Então, a gente já saiu com elas. E as outras, não. Solteira, né? Agora, casada. Tá, e as casadas, se quiser, vocês pegam também? Se for de amigo, não. Não, de amigo, não. Ah, entendi. Então, vocês têm esse limite também. É, sim. Mas se for uma menina aleatória, apareceu, gostou. Aleatória, sim. Porque a gente fala que nem tudo é mais amizade, né? Se rolar o sexo, é... A gente prioriza mais amizade, entendeu? Ah, é? Vocês primeiro fazem amizade com a pessoa. Sim, sim. Aí, se rolar a química... O que eu gosto é do caráter da pessoa. Não adianta a pessoa ser bonita e ter um caráter em lixo. É. Pra mim, não serve. A pessoa tem que ter um bom caráter. Tem que ser legal, maneira, amiga. Aí que vai rolando a química. Aí fica até melhor. Até mesmo pra ambos gozar. Entendi. Entendeu? Agora, vem cá. Você acha, como homem, você acha que o fato de vocês serem mais liberais e se amarem dessa maneira são uma coisa tão forte e conseguirem curtir tudo isso que vocês curtem, você acha que isso influencia muito ao fato de você conseguir ser fiel a ela? Ou você acha que é o seu caráter? O que você acha? Ou você acha que não tem nada a ver com caráter? Tem a ver mais com a disposição dela de ser mulher pra caralho pra você? Não, eu acho que envolve tudo. Eu acho que é o meu caráter porque eu fui criado assim. Graças a Deus, minha mãe me criou sozinha. Criou um bom filho, um bom marido. Entendeu? E assim, engloba tudo porque ela é uma mulher linda, uma super mãe, uma pessoa maravilhosa, que cuida das crianças, cuida da casa, dá sobra tempo pra cuidar do marido. Pô, saiu de madrugada pra ir trabalhar. Ela vai lá arrumar minha farda bonitinho, bota perfume. Ah, que coisa linda. Entendeu? Ajeita tudo pra mim. Então assim, eu acho que envolve tudo, cara. O casamento acho que envolve tudo. Não tem como. Porque as pessoas falam, ah, do swing não vai trair. Porque tem muita gente do swing que trai. Trai. Troca, tipo, porque no swing tem... Há pouco tempo. Teve um casal que... Né? No swing tem muito da... O casal tem uma namorada ou um namoradinho pra esposa. Um prisal. E nisso, acaba o esposo trocando. A esposa pela namorada. Trocar de verdade na vida real? É, sim. E largar a esposa pra viver com a namorada. Teve um último agora que largou. Gente. Pela solteira. Então, peraí. Então não é tão seguro assim. Não. Não é porque você é do swing que ele não vai trair. É o mau caráter. Que não tem caráter. Porque se você já tá no meio, pra que você vai trair? Se a tua esposa deixa, pra que você vai fazer escondido? Entendeu? Pra que vai trocar? Vai trocar a esposa pela namorada. Ele não mora todo mundo junto. E burra é aquela que aceitar. A namorada que aceita. É, porque ela vai fazer o mesmo. Vai fazer de novo com ela. Mas burra é ela. Sem dúvida. Mas tem. Acontece. O swing, ou ele eleva seu casamento ou ele destrói teu casamento. Tem isso também. Então tem... Tem que ter muita maturidade. É. Muita maturidade. E o casal tem que conversar muito. Então é entre si. Tem que estar muito unidos. Muito parceiro. É igual eu falo com ela. Todo dia a gente tem que acordar de manhã e falar, amor, eu te amo. Nosso casamento é blindado. Maravilhoso. A gente vai ficar até o fim da vida. Todo dia a gente fazendo isso, a mente já vai estar preparada. Exatamente. Já vai estar blindada por qualquer coisa. Então pode vir qualquer coisa. A mulher top, capa de revista, que não vai me tirar dela. Pode vir um homem mais rico, mais lindo, que não vai me tirar da vida dela. Exatamente. A gente vai estar blindado. Blindaram mesmo a relação. Então tipo, ele conhece uma mulher maravilhosa que quer dar pra ele. Aí ele fala contigo, você fala, vai com tudo. Não, primeiro você tenta fazer... Primeiro é... Trisal. Trisal, é. Sempre os três. Eu gosto de ela pegando outra mulher. Porra, meia marro. Essa aqui é igual um menininho. Ah, é? Mal vendo, chegando do trabalho. Sete horas da manhã. Vou falar. Meu Deus. Vou falar. Sete da manhã. Primeiro ficou me perturbando. A noite toda me ligando, chamada de vídeo mostrando. Ela pegando outra mulher. E eu trabalhando, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, cara. Desliga isso, cara. Pelo amor de Deus. Me perturbando. Então chegando sete horas da manhã, fui na padaria, comprei pão, comprei leite, comprei tudo. Entrando em casa com pão na mão, leite no outro. Abri a porta da sala, quando eu abro, tá ela de cintaralho, rebentando outra mulher, regaçando. Eu entrei, eu falei, que isso? Aí eu virei na pontinha do pé, entrei, fui lá, botei o pão, o leite, fui pro banheiro, fui tomar meu banho, deixo ela lá. Sério? Você nem se perdiu no meio? Não, deixo ela lá. Mas depois eu fui atrás dele. Eu fui deitar. Eu falei, chega de borracha, agora eu quero uma carne. O cliente quer descansar, porque eu trabalho 48 horas direto. Imagina. Eu falei, vou descansar. Daqui a pouco, tava as duas lá na cama, me perturbando lá. Vem, acorda, acorda, vambora. Vem, manda você ser marreta, meu amor. Eu falei, caraca. Aí tive que participar, nem queria, né? Tinha que fazer um esforço danado, cara. Foi um sacrifício. mo, tô muito cansado, mas eu vou fazer por você, cara. Eu queria era dormir. É, eu queria era dormir, mas tudo bem. Tá, e acabou que tipo assim, a gente transou pra caralho, quase a tarde toda, né? Aí eu e a menina apagou ele lá, sem conseguir dormir com o insônia. Aí eu tenho problema de insônia. Aí elas dormirem, eu fiquei acordado direto. Foi malhar não, né? Sério, gente. Aí só fui dormir no outro dia. Já aconteceu?